A receita de A receita de A receita de A receita de Aí eu mexo muito bem os ingredientes secos, abro um buraquinho aí e aí eu vou acrescentar 150 gramas de margarina. Como eu falei, essa receita é pensada pra ser vendida, então eu vou diminuir também o valor que a gente gasta pra fazer essa receita. Então eu utilizei margarina aqui, tá bom? Juntamente com 160 gramas de gemas de ovos, tá? Eu usei aquele ovo, aquele ovo que você compra no supermercado, né? Que deu mais ou menos cada gema deu 20 gramas. Então são 8 gemas, 160 gramas de gemas, tá? Mas é importante que você tenha uma balança, principalmente porque essa é uma receita que é multiplicável. Ou seja, só você pegar aí essa conta, dividir por quantas vezes você quiser e você multiplica por 4, 5 vezes, fazer uma receita bem maior do que essa, tá bom? Vou acrescentar também a água dessa receita. Juntamente à água eu vou acrescentar o que a gente chama de glicerina bidestilada. Essa glicerina bidestilada, ela é um componente que chama umectante, que ela suga a umidade de algum lugar pra dentro da sua composição. E isso ajuda que o nosso panetone fique muito mais úmido por muito mais dias. É opcional, mas eu garanto que vai te dar um resultado bem melhor. A glicerina ajuda bastante, tá? É um produto que vem, que pode ser de origem animal ou origem vegetal, mas ele passa por um processozinho pra se tornar a glicerina bidestilada. Que não tem cheiro e nem sabor, tá bom? Então assim, é um produto seguro você usar, eu já li bastante sobre ele. Ele não tem muito processamento, como eu falei, mas é um produto industrializado. Então você decide ou não se você quer usar. Eu recomendo porque realmente eu vi uma grande diferença usando a glicerina, tá bom? E junto à glicerina eu vou utilizar 10ml de essência de panetone, tá? Como é um panetone pra vender, é semi-industrial. Então é interessante que tem aquele cheirinho do panetone que você compra no mercado, né? Porque as pessoas vão reconhecer e vão dizer Ah, é um panetone quase caseiro? Pode ser. Mas assim, se você quiser, você pode usar a essência natural que eu já ensinei. Vou deixar aqui nos cards, tá bem? E aí você pode usar uma pitada de baunilha, uma pitada de outra essência. Você faz do seu jeito. Eu só tô dando a ideia aqui da essência mesmo de panetone. O que é realmente um produto semi-industrial e tem a característica de parecer muito com o do mercado, tá bom? Ou de padarinho. Daí você pega esses ingredientes, coloca no bowl na sua batedeira e aí você bate só pra misturar. Não precisa bater, tá? A gente vai ativar o ponto glúteo em outro momento, tá bom? E aí o que você faz? Você pega esses ingredientes, coloca em um bowl e aí você vai levar essa mistura pra geladeira. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com todos os ingredientes, o máximo gelados. Por quê? Porque a gente já tá trabalhando com a umidade da farinha em nível máximo. E como é uma farinha tipo 1, principalmente, ela não vai conseguir absorver se essa mistura estiver quente, tá? Só pra contextualizar, cada farinha ela absorve uma quantidade de água, tá? As farinhas 00, as farinhas de trigo importadas, até umas nacionais também muito boas que absorvem muita água. Então essa massa ela ficaria tranquila em um ambiente mais quente. Porém aqui a gente tá trabalhando com o máximo de hidratação nessa massa, com a farinha tipo 1. Então a gente precisa manter toda essa receita gelada. Por isso eu vou levar na geladeira. No meu caso eu levei aqui pro freezer por uma hora, tá? Mas aí você vê, você mora no sul, então tem tanta necessidade. Ai, eu gostei, acessa farinha 00 pra pão. Ótimo, maravilhoso, tá? Mas segue a ideia aí de sempre trabalhar, inclusive vale pra todas as massas aqui do canal, tá? De pão, de panetone, sempre pra você estimular glúten é mais interessante que você trabalhe com temperaturas mais baixas. Aí eu levo pra geladeira e o que eu vou fazer? Enquanto tá na geladeira ou no congelador, agora a gente vai fazer a esponja. Porque a esponja, ela tem que tá na temperatura mais quentinha porque ela precisa crescer. Então pra fazer a esponja eu vou colocar no mesmo bolo, no mesmo bolo que eu tava sujo mesmo, eu vou colocar duas gemas juntamente com 75ml de água, 200g de farinha de trigo e uma colher de sopa bem cheia de fermento biológico seco, que vai dar mais ou menos 12g, tá certo? Aí mais uma vez, você pode fazer na mão até virar uma massinha, mas aqui no caso eu vou levar pra minha batedeira usando esse batedor gancho, tá? Aí eu bato até ser uma massa bem densa, tá? Só uns dois minutinhos só pra tudo se incorporar até virar uma massa bem densa. Quando vir essa bolinha, eu cubro com o plástico filme e eu levo pra um canto mais quentinho pra essa massa ser ativada, o fermento ser ativado e aí ele criar a nossa famosa esponja. Com os dois preparos prontos, um gelado e a nossa esponja bem crescida, agora sim a gente vai só misturar os dois e ativar o ponto do glúten, chegar no ponto de glúten, tá certo? Então bora lá. Com o bolo e a batedeira agora limpo, eu vou colocar a minha esponja já crescida e a minha mistura que está totalmente gelada da massa, tá? Aí eu levo pra batedeira e aí eu bato isso aqui muito bem até isso aqui começar a desgrudar das laterais da minha batedeira, tá? Vai dar mais ou menos, aqui no meu caso, eu bati em velocidade alta, tá? Usei a velocidade 5 da minha batedeira e bati por mais ou menos 8 minutos, tá? E aí ela bateu bem, ficou uma massa bem bonita, bem brilhosa. E é o seguinte, aqui no caso eu trabalhei com a velocidade mais alta da minha batedeira porque tem esse lance de temperatura, se a batedeira subir demais, eu vou perder o ponto do glúten, tá? Então eu bato até começar a desgrudar as laterais da batedeira na velocidade mais alta que a sua batedeira aguentar, tá bom? No meu caso eu usei a 5 porque eu tive medo de levar a velocidade máxima, mas se eu tiver uma batedeira aí, sei lá, uma top das galáxias, 2 milhões de euros, você pode usar na velocidade mais alta que você conseguir, embora eu não recomente, tudo bom? Enquanto a minha baça tá batendo na batedeira, desgrudando da lateral, eu vou preparar o meu recheio do meu panetone, tá? Aqui no meu caso eu fiz um recheio bem misturado porque eu adoro misturar vários tipos de uvinhas passas com chocolate, tá? Então aqui no caso eu separei 100 gramas de uvas passas brancas e 200 gramas de frutas passas secas. Eu levei pra geladeira num potinho com água pra elas hidratarem e ficarem bem molinhas e super suculentas, tá? Aí no dia que eu vou fazer o panetone, eu pego minha peneira, coloco as minhas frutinhas secas, coloco minhas frutinhas brancas pra elas tirarem o excesso de água e aí eu vou rechear meu panetone, tá? Pra fazer essa mistura de frutas com chocolate, eu vou usar assim, ó. Eu vou usar as minhas frutas, tá? E vou usar também 100 gramas de chocolate. Aqui eu tô usando chocolate 70% e sempre é importante usar um chocolate de boa qualidade. Aqui eu tô usando aquele Kalebo, aquele mais simples da Kalebo, tá certo? Que não é hidrogenado, Deus me livre, mas é um chocolate muito bom. Aí eu misturo esses recheios aqui e aí eu coloco um pouquinho de farinha de trigo só pra eles ficarem soltinhos, não ficarem grudentos, tá certo? Aí eu jogo dentro da minha massa e aí eu posso misturar com a minha mão ou misturar com a ajuda da minha batedeira. Você decide, tá bom? O importante é misturar aí na massa, tá ok? Aí eu pego minha massa, coloco sobre uma bancada com bastante farinha de trigo, tá? Essa massa é mais molenga e você tem que trabalhar o mais rápido possível porque quanto mais a temperatura sobe, mais a massa fica molenga, tá bom? Então aí eu pego minha massa, boleio ele com bastante farinha de trigo e eu coloco nas minhas forminhas de papel. Essas forminhas aqui, elas são de 500 gramas, mas eu acho elas muito pequenas. Então pra essa massa que ela cresce muito, o que eu fiz? Pra cada forminha dessa, eu coloquei uma quantidade de massa de 400 gramas, tá? A minha massa total deu 1,6 kg e aí eu coloquei 400 gramas pra 4 forminhas, tá? Dando 1.600 no total. No final os panetões vão render 4 panetões de mais ou menos 360 gramas, tá bom? Mas aí você pode fazer em 3 formas de 500, colocando mais ou menos 550 gramas em cada forma, tá? Lembrando que é sempre importante colocar 10% a mais pro peso que você quer. Por exemplo, se eu quero um panetão de 500 gramas, 10% a mais é 550. Então eu coloco 550 gramas de massa na minha forminha e levo pra assar. Porque o forno, ele perde umidade e aí ele tira esses 10%. Aí você tem um panetão de 500 gramas bem certinho. Beleza, coloquei nas minhas forminhas de papel, aí eu levo pra crescer, tá? O meu cresceu, gente, em 50 minutos eles já estavam quase no topo. E aí você vai decidir se você prefere cortar o seu panetone ou não. Nessa série, lá no primeiro vídeo, panetone simplificado, eu vou deixar aqui nos cards pra você que não assistiu, tá caindo esse vídeo de paraquedas, né? Na primeiro vídeo da série, lá eu faço cortes em cima do panetone 1x. Por quê? Porque aquela massa era uma massa que crescia muito no forno. E aí se você não fizesse o risquinho, ele acabava meio que explodindo no forno. Essa massa diferente da primeira, ela não explode, ela não tem esse efeito de explodir. Ela cresce mais redondinho mesmo, ela não cresce tanto no forno, tá? Então por isso também é importante você deixar crescer bem antes de levar pro forno, tá bom? Pra esse vídeo eu fiz os cortes, mas realmente eles teriam ficado mais bonitos se eu não tivesse feito o corte, tá bom? Mas aí você já sabe, a dica tá guardada aqui, pra que vocês não errem a massa de vocês. Antes de ir pro forno, se lembra de passar bastante manteiga derretida por cima, tá? Pros seus panetones ficarem bem moreninhos e também eles não ficarem duros na parte de cima, tá bom? E aí você leva pro forno, juntamente com aquela panelinha com água, eu já expliquei que isso é importante lá no primeiro vídeo, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem o primeiro vídeo, já falei. E aí você leva pro forno por mais ou menos uns 30 a 40 minutos, tá? Mas o panetone ele assa bem rápido também, essa receita é maravilhosa. Depois de mais ou menos 30 a 40 minutos, o panetone vai tá lindo, maravilhoso. Aí você pode tirar, dividir com toda a sua família, vender, guardar, tá? Lembrando que o seguinte, essa massa você pode acrescentar alguns aditivos pra você que vai vender, tá? Eu vou colocar eles aqui, que é o antimofo e também o melhorador de farinha. Você pode usar esses dois, eu não gosto de usar, né? Porque realmente só faço aqui pro canal, tá? Mas você pode usar tranquilamente. Eu vou deixar os pesos deles aqui na descrição do vídeo. Leiam a descrição que é importante, tá bom? É, e se você gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Agora eu vou com o meu panetone, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que lindo esse panetone, super fofinho, desfiado. Tá super bem dividido as frutas aqui, o chocolate. Cheirinho de panetone incrível e o sabor. Perfeito. Úmido, gostoso, fofinho, leve, uma delícia. Hum, vou comer mais. Uma coisa legal aqui é que esses panetones deles não são muito doces. Se você quiser, você pode acrescentar mais de 50 gramas de açúcar, tá bom? Mas eu penso muito em relação ao recheio e sabor da massa, tá? Pra não ficar muito doce e não ficar aquele panetone joento. Tá certo? É isso, fica com o meu panetone. Um beijo, se você gostou deixa o like, compartilha com todo mundo. E vai assistir a nossa série completa, tá? Que tem essência, tem um monte de vídeo legal. Vou deixar aqui nos cards, tá? Um beijo e até semana que vem com outro vídeo panetone. Tchau! Uh! Tchau! Legenda Adriana Zanotto